Olá, voltamos ao vivo ao Ministério da Fazenda, onde daqui a pouco o ministro Guido Mântega comenta os resultados do PIB, o Produto Interno Bruto, do primeiro trimestre de 2013. De lá, a repórter Daniela Almeida tem mais informações. Daniela. Lúcia, há cerca de uma hora e meia, o IBGE divulgou no Rio de Janeiro que o crescimento do PIB, Produto Interno Bruto Brasileiro, cresceu 0,6% no primeiro trimestre deste ano, se comparado ao quarto trimestre de 2012. Bom, a agropecuária puxou esse resultado positivo, com alta de 9,7%. Esta foi a maior alta desde 1998. O setor de serviços também cresceu, 0,5%, com destaque para atividade de administração, saúde, educação, atividades imobiliárias e aluguel, além de comércio e serviços de informação. Em alguns minutos, o ministro da Fazenda, Guido Mântega, chegará aqui ao auditório do Ministério da Fazenda para comentar esses números. Mais informações sobre o crescimento do PIB estão disponíveis no site do IBGE, que é o www.ibge.gov.br. Lúcia. Obrigada, Daniela. E nós voltamos a qualquer momento com a transmissão da entrevista coletiva do ministro da Fazenda, Guido Mântega. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri